Marcelo, nós acompanhamos pelo menos apenas na terça que você montou uma provável formação nos outros dias, se você fez fechado, a gente não acompanhou, pelo menos baseado naquele time de terça-feira, é aquela formação que você pretende levar para o Clássico de amanhã, o Renato está fora realmente do jogo? Primeiramente, bom dia a todos, a formação é praticamente em cima dessa, mas ainda nós temos um negocinho só para esperar, senão eu daria para vocês com o prazer, como eu dei semana passada, não tem problema nenhum, mas a gente está aguardando uma situação aí que se acontecer, a gente está pensando ainda. Marcelo, aqui à sua esquerda, o Santos está mais ou menos há 10 dias sem jogar, até que ponto esse trabalho que você tem feito durante esses 10 dias te ajudou para o Clássico de amanhã? Ajudou, a situação nossa realmente não é boa, um clube como o Santos, a gente tem que pontuar, fomos a Belo Horizonte encarar de gol para igual uma equipe dificílima como foi do Atlético, tivemos não um resultado esperado, queríamos a vitória, mas um ponto conquistado contra uma grande equipe jogando uma partida boa. E os 10 dias foram muito proveitosos em cima de um clássico importantíssimo como é do Corinthians, uma equipe dificílima, foram 10 dias muito bem aproveitados, muito bem trabalhados, principalmente naquilo que a gente tem podido passar para eles em termos de prestar atenção nos detalhes, essas coisinhas que têm nos dados esses desacertos no final das partidas, e trabalhado em cima de tudo isso, as últimas quatro partidas nós estávamos ganhando, então acho que começa um jogo 0x0, você quando tem uma situação de estar ganhando no jogo você tem que ter a situação também de saber ganhar um jogo, então isso foi passado para eles, procuramos orientar, e a gente está trabalhando gente, o grupo está focado, o grupo está querendo muito, e os 10 dias foram muito importantes. Você não quer confirmar o time, mas você pode pelo menos adiantar, o Rafael Longuini joga no lugar do Lucas Lima? Não, quem joga no lugar do Lucas Lima é o Marquinhos Gabriel, isso eu posso adiantar. Marcelo, aqui do lado dele, você escolheu o Gabigol ali como substituto do Robinho nos primeiros jogos, apesar de eles terem essa característica diferente, o que te agrada no Gabriel, o que você acha que ainda precisa melhorar? Então, o Gabriel, eu falo sempre, é um moleque que despontou com uma grande promessa, realmente é um jogador que tem uma qualidade tremenda, só que ele começou a entender que ele precisa também jogar coletivamente, entendeu? Ele sabe fazer gol, ele sabe finalizar, ele é um grande finalizador, é um grande goleador, só que ele precisa entender que na função que hoje está o futebol, você tem que saber marcar, e ele está se esforçando muito para isso, e na função que ele entrou do Robinho nos últimos dois jogos, ele tem procurado fazer, entendeu? Tem procurado estar se esforçando muito nos treinamentos, perguntando, nós mostramos um vídeo até hoje mostrando para ele onde que ele acertou, as partes que ele errou, não só dele, mas de todos que vem jogando. E, cara, ele é um cara que tem muito a dar para o Santos, está querendo, como todos os outros, e no momento é o que está tentando fazer da melhor forma possível ali, está fazendo bem a situação do Robinho, e é mais um poder de ataque nosso que a gente vá para frente com qualquer outra equipe, para a gente conseguir os resultados que a gente tanto espera. Marcelo, conversando com os jogadores, acho que foi unânime que o jogo contra o Corinthians no Campeonato Paulista foi determinante para a conquista do título. Agora vem o Corinthians de novo, numa situação evidentemente diferente, mas você entende também que pode ser um divisor de águas para que o Santos saia dessa situação, saia da zona de rebaixamento e briga lá em cima? Isso aí com certeza, e se tratando de Corinthians, sabemos a atmosfera que é criada em cima desse jogo, o que a torcida pensa, o que todos esperam, e os jogadores não pensam diferente. Todos sabemos da atual situação, mas nada como um jogo tão importante, tão difícil como esse do Corinthians em casa, para que a gente realmente reverta essa situação e saia dessa posição incômoda, e que a gente possa agulgar os galos lá em cima, que eu acho que, eu acho não, tenho certeza que a equipe merece. Marcelo, aqui no fundo, eu estava vendo agora há pouco que o Tite falou que o provável o Corinthians no meio campo deve ter o Ralf, o Petros, o Jadson, o Renato Augusto, um meio campo que é bem criativo, se for pensar, o Petros também joga quase como um meia. Como evitar que esse meio campo do Corinthians jogue? O que vocês pretendem fazer? É atacando ou bloqueando as ações do meio campo? Não, bloqueando sim, né, Gui? A gente tem que, logicamente, o Corinthians não só no meio de campo, mas é uma excelente equipe, num todo, e a equipe do Santos vai jogar dentro de casa, da sua forma de jogar, que é sempre atacando, mas com responsabilidade para marcar. Nós temos que entender que são jogadores realmente de muita criatividade, mas o Santos está preparado para fazer um grande jogo, e também que o Corinthians se preocupe com o Santos, pois o Santos vai fazer um grande jogo, vai jogar para frente, procurando o resultado o tempo inteiro. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom, querido. Marcelo, semana passada, na sexta-feira, a gente estava aqui, você veio até conversar com a gente. Você, em nenhum momento, falou como ex-técnico do Santos, você sempre deixou isso bem claro, mas essa atmosfera de que você, naquele momento, era de que você não seria mais o técnico do Santos, o Oswaldo viria para cá, e você disse até informalmente para a gente que são situações do futebol, que você entendia tudo aquilo que estava acontecendo. Passada essa semana, é a primeira vez, talvez, pelo menos eu estou falando com você uma semana depois agora, como você viu toda essa situação? O que isso trouxe de ensinamento para você? Não, para mim, é que nem eu sempre falei, entendeu? Não tem surpresa em nada, porque o futebol vive assim, o futebol brasileiro é assim, você não vai ver um treinador perdendo títulos, perdendo jogos em casa e ficar no cargo que nem fica na Inglaterra, o cara 10 anos sem ganhar nada, na Espanha. Então é normal, eu sou funcionário do clube, fui colocado e efetivado como treinador, sabe? Foi um trabalho muito forte, isso que eu quero também deixar bem claro, que pegamos a equipe, todos sabem aqui, o trabalho que a gente teve que fazer, principalmente com o grupo, de deixar todo mundo tranquilo, todo mundo calmo e revertemos essa situação, conseguimos fazer um grande campeonato, o título, então eu tenho a consciência muito tranquila, o trabalho realmente é muito bem feito, entendeu? Todos querendo, não tem ninguém mais ou menos e eu posso falar para você que aconteceu a situação, eu realmente falei com vocês aqui, normal, foi o que foi tratado comigo, eu respeito, sou funcionário do clube e depois me chamaram também no outro dia, o pessoal até estava lá na porta da vila, viram eu chegando e quando me deram a informação que iria continuar e eu estou aqui, cara, estou 24 horas, cabeça voltada ao Santos, quero fazer muito por esse clube e trabalhando muito forte, é que nem eu falei ontem, o pessoal esteve aqui para conversar com a gente da torcida, veio dar uma força para a gente, muito importante o pessoal da torcida e eu passei para eles, é o que eu posso passar é o seguinte, que aqui não tem ninguém de sacanagem, ninguém mais ou menos, está todo mundo muito focado, muito querendo, vocês viram o treino de hoje aí que era para ser recreativo, eu resolvi fazer um reduzido, todo mundo quis participar, todo mundo quis, está todo mundo muito focado para conseguir, com certeza, tirar o Santos dessa situação e com nada como um jogo tão difícil como esse com o Corinthians, que a gente possa recomeçar isso. Agora, cedo ou tarde, Marcelo, vai chegar o fim desse trabalho, de uma forma ou de outra, você pretende retomar o que você fazia antes ou você segue sua vida de técnico em outro lugar, mesmo que demore? Então, deixa eu falar uma coisa para você, aí a gente está no si, de novo, eu já respondi essa vez essa pergunta, eu trabalho como técnico do Santos, eu quero ir muito além ainda do que eu estou, está muito pouco que a gente conseguiu até agora, a gente vai conseguir realmente, esse grupo vai conseguir muito ainda, e eu quero pensar nisso agora, o que eu penso é isso, sou treinador, eu quero reverter essa situação, não merecemos estar aí pelas partidas que a gente está fazendo, então o meu foco agora é esse, eu não estou pensando caso acabe amanhã, caso acabe daqui a dois anos, não, estou pensando agora, agora o meu é o Santos, é como treinador, e depois a coisa que tiver que acontecer, a gente vai pensar o que tem para frente. Marcelo, bom dia. Primeiro, eu queria que você falasse especificamente sobre David Braz e Renato, qual a probabilidade desses dois jogadores começarem jogando amanhã? David Braz tirou aqueles negócios na mão, estava realmente incomodando, a situação dele do adutor também, do Pubis, deu uma melhorada grande, realmente voltou, treinou bem, está se sentindo bem também, hoje foi um teste importante, o Renato ainda está tentando ver se consegue encaixar pelo menos a parte aeróbica para ficar à disposição, então acho que o Braz hoje está na frente do Renato para ter condições, mas o Renato está lutando bastante para tentar também. E eu queria que você falasse sobre esse clima que o Santos está vivendo, você sabe de técnicos que foram oferecidos ao clube, depois veio a história do Oswaldo de Oliveira, agora veio de novo o atraso salarial, como blindar o time de toda essa polêmica, ontem tivemos a troca no comitê de gestor, que gerou um clima muito tenso dentro, lá nos bastidores, entre os dirigentes, como que você faz para blindar os seus jogadores e pensar num clássico agora? Então, vê só, clube grande, cara, acho que não é só o Santos que passa por isso, acho que todo clube tem seus momentos, porque é grande, muitas pessoas que gostam, que tem várias opiniões, e para a gente aqui eu quero deixar uma coisa bem clara, nós somos campeões paulistas, todo mundo sabe como, com quantos salários de meses de salários atrasados, os salários foram todos colocados em dia, entendeu? E hoje o salário está, acho que para pagar hoje, entre hoje e semana que vem, está tudo em dia, graças a Deus, e isso não é problema para nós, nunca chegou aqui no campo, tendo em vista o Campeonato Paulista que foi conquistado com um monte de salário atrasado. Então, isso não nos incomoda em nada, não, nós procuramos trabalhar aqui o dia a dia, as questões fora do campo, em termos de diretoria, a gente nem comenta, não tem nada a ver com a gente também, é a grande realidade, é o que eu falo, tudo isso faz parte de uma equipe grande, o que cabe a nós é trabalhar, fazer essa equipe trabalhar, como trabalhou forte esses dez dias, e pode ter certeza que ninguém com isso, que nem a questão de treinador também faz parte, já falei isso desde o primeiro dia, não me incomoda absolutamente em nada, o futebol é assim, volto a dizer, não perco o sono por causa disso, eu perco o sono sim, como sempre falei, pela nossa equipe jogar, conseguir as vitórias, fazer o placar na frente, conseguir manter o placar, isso realmente me tira o sono. Agora, os demais problemas, troca de treinador, salário, o grupo é maravilhoso, logicamente todos querem receber e vão receber pelo que tudo que essa diretoria tem feito, e nós estamos muito tranquilos, muito tranquilos, como eu falei, por causa que a diretoria está procurando fazer o melhor, e com certeza sempre fez, então a gente só basta, também dentro de campo, voltar a vencer, que tudo vai se encaixar bem. Marcelo, bom dia. Ainda um pouco em cima, em relação a essa pergunta do Salazar, eu queria que você falasse um pouquinho do aspecto emocional do teu time, pelo fato de ter sido campeão paulista, saber do potencial que tem, e aí de repente fica um mês sem vencer, na zona do rebaixamento, e não pode contar com o Robinho e o Lucas Lima, que são dois dos principais jogadores do time, embora tenha outros caras importantes também. Como é que chega emocionalmente o Santos para esse clássico? Então, Renato, deixa eu te falar, o grupo do Santos, eu sempre falei aqui do grupo, e não tem como fugir do grupo, entendeu? Nós estamos sem Robinho, sem Renato, sem Alisson, sem Chiquinho, sem Cicinho, nós estamos, o último jogo, eu falei até para vocês, até brinquei aqui na sexta-feira, nós fomos para Belo Horizonte, conseguimos um empate, jogando todo mundo, falando bem da equipe, com nove jogadores da base, né? Então isso aí é o trabalho de grupo, isso aí não é qualquer time que coloca hoje, até brinquei com vocês, de nove jogadores criados na base, jogar um jogo tão importante como foi do Atlético Mineiro. E, cara, não tem como escapar, o psicológico do grupo é o melhor possível, o pessoal está com muita gana, muita força, muita raiva e está nessa situação por tudo que vem acontecendo, que vocês estão vendo, nós estamos vendo, eles também estão vendo, entendeu? Estão incomodados, sim, com a situação, não é o lugar que eles querem que o Santos esteja, que eles também não querem estar, pois trabalham certo, trabalham forte, criam oportunidade de gol, infelizmente a bola não está entrando, acho que entram, depois tem uma lá que a gente dá o azar e toma, então está todo mundo muito focado e psicologicamente muito bem, pois é um grande jogo, um jogo difícil, mas que todo jogador quer jogar para reverter tudo de mal o que tem acontecido. Só mais uma ainda em cima agora com relação ao time, você já falou aí do Marquinhos Gabriel, durante a semana a gente viu Lucas Otávio na contenção e aí treinou Rafael Longuini, Marquinhos Gabriel, Giovani, Gabriel e Ricardo Oliveira. É possível armar um time assim de fato para o Clássico, cinco caras que jogam do meio para frente? É possível sim, com responsabilidade tudo é possível, eu não vou falar, o Santos está na situação que, como vocês me perguntaram, até no jogo de Minas Gerais, eu não vou lá mesmo para me defender como eu não fui, eu preciso ganhar jogo, o grupo está ciente disso e hoje em dia não é porque você joga com cinco atacantes ou com quatro atacantes que você não pode também defender, é aquilo que eu acabei de falar até do próprio Gabriel, todos têm suas funções e elas têm que ser bem feitas para que tudo no conjunto dê certo. Marcelo, ainda na pergunta do Renato, você imagina o Longuini como volante, como segundo volante? Porque contra o São Paulo ele jogou como meia junto com o Lucas Lima, mas ele se perdeu um pouquinho na marcação, ele sai do intervalo, você acha que tem possibilidade dele atuar como segundo ali? Não, a gente está pensando, já está dando aquele Miguel para ver se eu falo alguma coisa, 10 anos. Não, mas a gente está pensando sim, o Longuini entrou muito bem no jogo também de Minas Lá, criou bastante e a gente está pensando, acho que é hora de todo mundo dar um pouquinho a mais, não é porque chuta com a esquerda e não vai chutar com a direita, é hora de todo mundo se esforçar um pouquinho para que a gente faça um grande jogo e é outra coisa gente, eu não vou ficar falando do meu time preocupado com o Corinthians, preocupado com o Corinthians eu estou sim, que é uma grande equipe, mas o Santos também é uma grande equipe e com certeza o Corinthians está do outro lado preocupado com a gente também, que eles têm visto os jogos que a gente tem feito e com certeza a gente vai procurar jogar o nosso futebol, logicamente muito preocupado e também sabendo marcar a equipe do Corinthians, que é uma equipe difícil. Marcelo, quando chegou aquela safra de reforços do interior, aí o Marquinhos, o Longuini, chegou o Leonardo, alguns jogadores que vieram para completar o grupo, para jogar, a gente acreditava que pelo menos inicialmente tinha se acabado o ciclo de reforços do Santos, mas agora existe a iminência do Lucas Lima ir para o Porto e entre outras situações que podem aparecer, como a não renovação do Robinho, queria saber se você já apontou para a diretoria quantos reforços você imagina para determinadas posições e se você realmente já conta com a chance que é iminente do Lucas Lima sair. Então, é só, independente do Lucas Lima sair ou o Robinho não ficar, eu estou treinando com 21 jogadores, eu até falei para vocês ontem, não sei se foi onde que eu falei, eu treinei essa semana com 21 jogadores, inclusive eu coloquei o Lucas Lima no time de baixo de meia, porque eu não tinha um outro meia para treinar no time de baixo para ir para o jogo de amanhã. E eu falo sim, estou falando os nomes sim, a gente precisa, isso pode acontecer. Eu tinha seis laterais até outro dia, estou contando com o sétimo, que é o Christian agora para ir para o jogo, que não tenho realmente quem está machucado, o Zeca, o Cicinho, o Caju na seleção, e essas coisas acontecem. Mas eu realmente passo para o Dagoberto diariamente, para o próprio Modesto que eu tive lá na presidência também, eu falei que o grupo precisa ser mais reforçado em termos até de jogadores tarimbados, depois do campeonato exige, como você falou, eu estou perdendo o Lucas Lima agora com o terceiro cartão amarelo e o Marquinhos Gabriel, um menino que vem desde janeiro de perder uma oportunidade na posição dele, e às vezes que ele jogou comigo, eu tive que colocar ele aberto na esquerda, marcando lá, e não é a dele. Foi o que eu falei para ele, agora é a chance dele como meia, de realmente que ele venha atrás dessa chance, então acho que nada mais coerente do que ele entrar, só que é aquilo que eu falo, pode ter contusão, pode ter um monte de coisa, a gente está junto com a diretoria passando realmente os nomes, e eles também estão muito espertos, estão ligados no mercado, para que a gente reforce ainda mais o Santos. Não, não, número não tem número nenhum, logicamente a gente tem algumas posições que a gente realmente tem que ter um pouco mais de cuidado por não ter as peças tão idênticas assim, no mesmo padrão de nível, então a gente está procurando fazer aquilo que é necessário, e o mercado também está difícil, ainda mais esse negócio do próprio Brasil, então a gente está com calma, mas muito ligado que a gente consiga ainda mais ajudar o grupo aí. Marcelo, independente da saída ou não do Lucas Lima, o quão te irritou o cartão amarelo dele por reclamação às vésperas do Clássico? Pô, então, Salazar, o Lucas é um moleque que não posso falar absolutamente nada, a reclamação eu mesmo já fui penalizado por reclamação, então é uma coisa que realmente todo mundo está se readequando no futebol, está todo mundo, é um novo modelo de trabalhar, eu volto a dizer, teve uma jogada, o jogador acho que foi do Flamengo, acho que umas duas rodadas atrás, ele pediu a vantagem, que ele sofreu a falta, pediu a vantagem, reclamou para o juiz, ele tomou amarelo e falta para ele, então é difícil, e o Lucas com certeza não fez isso por mal, muito pelo contrário, ele é um cara que gosta muito de falar, até nos treinamentos ele fala bastante, aconteceu e agora ele zerar isso aí e voltar contra o Inter, se Deus quiser.